Olá, eu sou a Bia Amorim, sou coach e gestora de esportes e nesse canal eu falo sobre gestão do esporte na prática do dia a dia. Você sabe quanto custa abrir a sua própria associação esportiva? Eu fiz alguns vídeos falando sobre isso, um deles explicando passo a passo de como funciona o processo de formalização de uma associação. Se você ainda não assistiu, vou deixar o card aqui em cima para que você assista depois. E costumo dizer que todo o processo de formalização, ele começa com o planejamento, inclusive o planejamento financeiro. Vale a pena lembrar que uma associação, depois de formalizada, ela tem um número de CNPJ. E isso significa que ela se tornou uma empresa. E como uma empresa, ela deve ser gerenciada como tal. E fazer o planejamento financeiro antes mesmo de dar entrada em todo o processo de formalização pode te trazer muito mais segurança, porque assim você vai poder antecipar todas as despesas que você vai ter ao longo do processo. Para formalizar a associação existem algumas despesas básicas, principalmente de cartório, de assessoria contábil e jurídica e depois algumas taxas. E tudo isso vai variar muito do local onde você vai constituir a sua associação e do relacionamento que você tem, principalmente com os profissionais. A taxa do cartório, ela pode variar entre uns 600 reais, considerando o registro e algumas cópias e autenticações que vocês podem haver precisar depois, num segundo momento, quando a associação já estiver toda formalizada. As taxas de licença, geralmente são cobradas pela prefeitura e custam em média 150 reais, mas você pode considerar até 200 reais caso precise pagar alguma outra taxa a mais. Já a assessoria jurídica, ela varia muito também. Ela pode sair desde custo zero, que são quando os advogados fazem um trabalho pró-bono e não cobram nada por aquilo, até um pouco mais de 3 mil reais, que é o que hoje a tabela da OAB define. Por isso que eu digo que vai depender muito do seu relacionamento. Vale a pena pesquisar quem são os advogados que podem ter participação, porque eles vão te ajudar e ajudar a sua diretoria a constituir o estatuto da associação e enquadrar a associação nas leis que são vigentes hoje. E isso vai depender muito do trabalho, do relacionamento que você tem com o advogado. E a mesma coisa acontece com o contador. A participação do contador nesse processo de formalização é principalmente para fazer o registro da associação junto à Receita Federal para a emissão do CNPJ, assim como a preparação de outros documentos, de impostos e coisas legais que aquela associação vai precisar fazer e a assessoria para que a associação tenha uma conta em banco. E esse processo pode variar, em média, uns R$500,00, caso a associação não tenha funcionários. Se a associação vier a ter, esse custo fica um pouquinho mais alto. Então, de maneira geral, esses são os custos gerais. E vale a pena que você reserve cerca de R$2.000 a R$2.500,00 para se formalizar a associação. Esse valor pode ser muito reduzido caso você encontre profissionais, por exemplo, que se disponham a fazer um trabalho com um custo menor. Mas isso sempre parte da busca. Então, o que eu mais recomendo é que, antes mesmo de dar a entrada, você primeiro visite o cartório de registro de pessoa jurídica ou o cartório que faz o registro na sua cidade, para que você saiba qual é a documentação que o cartório exige e qual é o custo que ele cobra para se fazer o registro de uma associação. E, além disso, também orse, faça orçamento com outros profissionais, advogados e contadores que conheçam do terceiro setor, vão conseguir te dar a assessoria que você precisa e que cobrem um valor que a associação possa pagar naquele momento. Apesar de ser um pouco caro, é bom que você e a sua diretoria invistam na associação logo nesse comecinho do processo de formalização, tanto para ter bons profissionais que possam te passar as informações certas, quanto em conhecimento. Porque assim vocês fazem a associação nascer da maneira correta e evitam problemas futuros aí nos primeiros meses ou anos da própria associação. Você tem alguma dúvida em relação ao processo de formalização da sua própria associação? Então, deixe no comentário aqui embaixo que eu vou procurar responder essa pergunta. E se você conhece uma pessoa que precisa ter esse tipo de informação, compartilhe esse vídeo com ela. Pode ser que ela esteja precisando saber disso tudo. Então, me ajude a chegar nessa pessoa com todas essas informações. Vamos juntos profissionalizar cada vez mais a gestão do nosso esporte? Então, vamos! Tchau!